Nas horas vagas, a família do seu Milton gosta de cozinhar. E aqui na casa dele, junto com a esposa, a dona Roseli, nós vamos aprender a fazer o porco à paraguaia. Seu Milton, por que porco à paraguaia? Isso é um prato típico da nossa região. Eu calculo que é por causa do nosso país vizinho, que fica a menos de 60 quilômetros. E o paraguaio gosta muito de mandioca, e o motivo é que o porco à paraguaia vai à mandioca. Para preparar o porco à paraguaia, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma peça de 9 quilos de leitão desossado com pele, uma lata e meia de milho, uma lata e meia de ervilha, uma lata e meia com variedades de legumes, meio vidro de palmito, meio pacote de maionese, meio pote de mostarda, 150 gramas de queijo mussarela e presunto fatiados, 2 quilos de mandioca cozida e amassada. O primeiro passo é temperar a carne com aqueles temperos que você mais gosta. Aqui ele fica quanto tempo em repouso? 12 horas ele fica em repouso. E vai para a geladeira como é que é? Guardado na geladeira. Passadas as 12 horas, coloque a carne em uma grelha forrada com papel alumínio e leve para a churrasqueira. Depois de duas horas de fogo médio, o porco fica assim, dourado. Vai aí um segredo para deixar o prato mais especial. É apururucar ele. Para pururucar, a temperatura tem de estar bem alta e o churrasqueiro capricha no fogo. Aos poucos, as camadas vão tostando. Pururuca no ponto, hora de rechear. Primeiro vai a mostarda, depois a maionese, o milho, a ervilha. Também é preciso espalhar bem o palmito e fazer uma cobertura com o presunto e o queijo. O prato é finalizado com as camadas de mandioca. Sempre pega, aí amassa ela, para ficar uniforme na grossura dela, para ficar uniforme no porco. Agora passei as camadas de papel, são três camadas de papel. Agora a gente fecha a grelha e volta ele ao fogo. E por que tem que estar bem protegido assim, com papel? Para não queimar. Depois de 20 minutos, aí está o porco aparaguaia que estrala de tão crocante. O acompanhamento fica por conta da criatividade. Pode ter farofas, saladas, arroz. Uma combinação irresistível de abrir o apetite de qualquer um. Muito bom, muito saboroso. A mandioca junto com o porco dá um sabor especial. Fica bem crocante. Vamos lá. Tchau, tchau.